CAPÍTULO 2 O YouTube, a revolução e os streampumps na visão de Robert Kinson e Ma'Anne Peiva Um notável marco do século XXI, na área da comunicação, foi o aparecimento das redes sociais. Em seus primeiros anos, ainda eram muito diferentes de como, hoje, são conhecidas mundialmente. A primeira com amplitude mundial foi o já extinto Orkut, que levou o nome de seu idealizador, Orkut Buiucotten. Conforme seu relato em palestra proferida na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em 10 de abril de 2007, Buiucotten explicou que sua ideia de um site de relacionamento surgiu quando ele era estudante da Universidade de Stanford. Quando eu estava na universidade, percebi que os grupos formados no início da vida acadêmica se mantinham até o fim e que não havia muita interação entre pessoas de grupos diferentes. Então tive a ideia de criar um espaço onde as pessoas pudessem se conectar e conhecer novos amigos. Apudo FMG, 2007 Essa experiência despertava um misto de incompreensão e curiosidade, porque parecia uma comunidade virtual destinada a poucos, com objetivos não muito claros e algumas características que pareciam contraditórias com a aparente liberdade que a rede mundial de computadores inspirava ao mundo. A ideia central era a de promover relacionamentos e encontrar novas amizades. Ao contrário de tudo o que até então se conhecia, o Orkut mais se aproximava da ideia de uma sociedade virtual não aberta a todos, transmitindo a impressão de que seria destinada a uma reduzida elite que fosse convidada a participar de um grupo selecionado, já que só poderiam integrar a nova plataforma aqueles que fossem convidados. Não se tratava de uma rede aberta a quem dela quisesse fazer parte, mas dependia de que algum dos integrantes convidasse seus escolhidos para que então se pudesse abrir uma conta e ter acesso ao seu conteúdo. Isso depois foi alterado, permitindo-se o acesso livre dos usuários, como acontece nas redes sociais atuais. Essa característica foi descrita em artigo publicado por Maciel e David, 2010, páginas 82 e 83. Inicialmente o ingresso no site era restrito. Para participar da rede era preciso receber um convite de alguém que já possuísse um perfil e, mediante a aceitação desse convite, o novo usuário poderia construir seu perfil e participar da rede. Hoje para se tornar um participante do Orkut é necessário somente acessar o site do Google e fazer o seu cadastro. Ao se cadastrar, o participante constrói o seu perfil em um espaço destinado para que possa se identificar, criar a sua identidade virtual. Aos poucos, o Orkut crescia, novos participantes recebiam convites, que se multiplicavam pelo mundo. No Brasil, a rede se expandia de modo extraordinário, o que despertou o interesse de pesquisadores acerca do fenômeno. Nem seu próprio criador sabia explicar ao certo o porquê do sucesso no Brasil e revelou que acreditava em uma combinação de fatores, entre os quais o fato de os brasileiros serem muito amigáveis apreciarem fazer novos amigos, o FMG, 2007. Depois de uma ascensão importante, o Orkut entrou em visível declínio, despertando cada vez menos interesse dos participantes e perdendo importância, até que a plataforma foi sendo abandonada e finalmente encerrou as suas atividades em 30 de setembro de 2014. Nesse sentido, o fim do Orkut foi registrado por Marina Leitão Damin, 2020, p. 108, que, ao estudar o ciclo de vida de objetos digitais, assim descreve o fim do Orkut. Mesmo com o apagamento intencional o que a Lei da ASMO, 2008, denomina de esquecimento ativo 58 de todos os mecanismos que permitem o funcionamento do Instagram e de todos os objetos digitais inseridos na plataforma, ainda poderiam restar fragmentos do que foi o Instagram. Principalmente se trouxermos como base de conduta Orkut. Adquirido pelo Google em 2008, encerrou suas atividades em 30 de setembro de 2014 e deu dois anos de prazo para que seus usuários fizessem o download de suas fotos, Cosseti, 2020, online. 58, o contrário, o esquecimento passivo, se dá na ordem do negligenciamento, do abandono de artefatos que, esquecidos em lugares não mapeados, podem ser encontrados, recuperados e catalogados, ASMO, 2008. A frustração dessa primeira experiência com uma rede social de âmbito mundial, que tinha sido promovida e patrocinada pelo gigante das empresas de tecnologia, a Google Inc., Maciel e David, 2010, deixou a impressão de que esse revés precisava ser superado, o que talvez pudesse não ser uma tarefa fácil. No entanto, essas dificuldades foram vencidas com êxito pelas novas redes sociais, que foram surgindo pouco a pouco e se afirmando. Ao contrário do que se poderia suponcialmente acerca do aparente desinteresse revelado pelas redes sociais com o declínio e fim do Orkut, as outras redes sociais, que foram se apresentando paulatinamente ao público, acabaram inovando e modificaram o mundo. Atualmente é possível afirmar que exercem inegável influência na vida contemporânea. Castells, 2003, p. 98, retrata esse fenômeno de natureza sociológica, inserido na questão das novas formas de comportamento social e induzido pelas redes sociais e pelas novas tecnologias a elas incorporadas, que trouxeram profundas alterações na forma e nos meios de convívio e comunicação. A emergência da internet como novo meio de comunicação esteve associada a afirmações conflitantes sobre a ascensão de novos padrões de interação social. Por um lado, a formação de comunicações virtuais, baseadas sobretudo em comunicação online, foi interpretada como a culminação de um processo histórico de desvinculação entre localidade e sociabilidade na formação da comunidade. Novos padrões, seletivos, de relações sociais substituem as formas de interação humana territorialmente limitadas. Por outro lado, críticos da internet e reportagens da mídia, por vezes baseando-se em estudos de pesquisadores acadêmicos, sustentam que a difusão da internet está conduzindo ao isolamento social, a um colapso da vida familiar, na medida em que indivíduos sem face praticam uma sociabilidade aleatória, abandonando ao mesmo tempo interações face-a-face em ambientes reais. Além disso, dedicou-se grande atenção a intercâmbios sociais baseados em identidades falsas e representação de papéis. Assim, a internet foi acusada de induzir gradualmente as pessoas a viver as suas fantasias online, fugindo do mundo real, numa cultura cada vez mais dominada pela realidade virtual. Essas considerações, quer sejam as que se relacionam com a territorialidade, que sejam as de cunho sociológico e cultural, talvez possam explicar o fenômeno que levou a uma e que levou ao sucesso das redes sociais como se verificou, mesmo após o insucesso daquela primeira experiência global examinada. Parece que os grandes investidores e profissionais de comunicação compreenderam essas transformações sociais e souberam explorar os recursos tecnológicos oferecidos pela internet para construir uma verdadeira mudança cultural, como ficou claro para todos, e tem sido objeto de estudo em outras áreas do conhecimento. Tudo mudou e as redes sociais conquistaram espaços que muitos jamais haviam imaginado ser possíveis. Cada nova plataforma surgia com características diversas e próprias. Entretanto, agora tinham objetivos mais claros e propósitos variados. Estava evidente que buscavam públicos com interesses específicos e, principalmente, ofereciam recursos e funcionalidades com utilidades e objetivos redefinidos. Nesse quadro, a partir da mal-sucedida experiência do Orkut, as novas redes sociais criaram estratégias próprias para buscar usuários e seguidores, passaram a desenvolver políticas voltadas para conquistar o maior número de usuários e de contas possível, procurando atingir os diversos públicos interesses. No início, essas ações foram recebidas com alguma desconfiança. Era possível notar certa resistência dos usuários em aderir às novas redes e o questionamento acerca de por que participar delas. Estava também presente a memória do insucesso do Orkut. Isso levou os novos empreendedores a se profissionalizarem. Não só a contratar bons profissionais, mas a fazer fores investimentos para que pudessem conquistar usuários interessados nas várias funcionalidades e recursos disponibilizados pelas plataformas das novas redes sociais. O esforço e a profissionalização mostraram seus resultados e, em pouco tempo, tudo foi mudando. Milhares, milhões, bilhões de contas foram sendo abertas em todo o mundo. As várias redes que surgiram foram ampliando os serviços e oferecendo novos recursos aos usuários.